Eu bato em sua boca, você fica maluca, você se reconciba, você se reconciba Eu pedi sei sua orgulha de jizum, você se reconciba, você se reconciba Não se chука ou não chuma Chupa 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 Eu não disse uma bruta, você fica maluca Eu não disse uma bruta, você fica maluca Se eu te der com essa chuta, se eu te der com essa chuta Eu não sei se eu sou um pouquinho mais Essa chuta me chuta, essa chuta me chuta Essa chuta me chuta, essa chuta me chuta Eu não disse uma chuta, essa chuta me chuta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta, eu não disse uma bruta Você se pode chegar, você se pode chegar, você se pode chegar, você se pode chegar Eu bati sua cueta, você fica maluco Eu bati sua cueta, você fica maluco Eu vou chegar que não eu vou chegar, você fica maluco Eu bati sua cueta, você fica maluco Eu te überssei no meu самом Eu bati sua cueta, você fica maluco Eu bati sua cueta, você fica a Bangladesh Eu bati sua cueta, você fica maluco Tchau!